A marca de sangue ainda está no local, onde Maria Luisa dos Santos Araújo, de 51 anos, foi esfaqueada. O crime foi em frente à casa da vítima, onde também funciona um bar, no bairro do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. A facada teria sido efetuada pelo genro, que havia discutido com a filha de Maria Luisa, um pouco antes. Ele chegou, invadiu aqui, pegou a peixeira e o facão, só que quando ele estava com a faca, quando ela deu as costas, ele pegou no braço dela, rodou ela e foi quando ele danou a peixeira. Aí quando eu vi ela caída, ele olhou para mim e para a minha comadre e correu atrás da gente. Eu disse, corre, Angela. Como ele é muito gordo, ele não conseguiu correr. Maria Luisa morreu no hospital Otávio de Freitas. O suspeito praticou o crime na frente dos filhos, de 7 e 14 anos. Ele levou a criança aos gritos, né? Deu dois gritos no menino e conseguiu arrastar o menino. Ele ligou para a senhora hoje pela manhã, a senhora ficou até surpresa. Que surpresa? Que ele queria ter certeza do que tinha feito. Até agora, o autor do homicídio não foi localizado. Os amigos e familiares da comerciante disseram que o genro dela já seria apontado por matar outras três pessoas. Tem um sobrinho lá, uma história que saiu, que ele mandou matar com outro cara, ele com outro cara. Quando ele falou que a minha irmã disse, agora eu já matei um, agora mata outro também. A prima disse que o suspeito estaria fora de si. É espiritual muito forte dele. Faz trabalho ruim ele. Não faz trabalho bom não. Tem tudo no quarto dele, lá onde ele mora. Ele disse que é pai de santo? É, ele é. Eu conheço ele. E ele disse que vai se vigar. Ele disse que não vai ficar assim não. E ele quer, ele vai conseguir matar os filhos, a esposa, a mãe da vítima e todas as famílias. O caso é investigado pela equipe do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os familiares e os vizinhos estão revoltados com a morte de Maria Luíza. Ela era muito querida. Chorei muito ontem, por causa dela. A Maria Luíza era uma vizinha querida. Era ótima para mim. Quando eu queria as coisas, ela me dava, eu dava a ela, era assim. Agora fica só uma amiga, né?